A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca Alguns o observavam para ver se haveria de curar num dia de sábado para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor cheio de tristeza e ira porque eram duros de coração E disse ao homem, estende a mão, ele a estendeu e a mão ficou curada Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos nos primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos Que aliás é bem curtinho, são apenas 16 capítulos E nós sabemos que o evangelista São Marcos tem uma preocupação ao contar os fatos da vida de Jesus É como uma carteira de identidade de Jesus, ele quer mostrar quem é Jesus E de surpresa em surpresa as pessoas vão descobrindo essa identidade de Jesus Mas é preciso ir atrás dele, é preciso segui-lo passo a passo para descobrir o jeito certo de viver E o jeito certo de viver coloca na frente o bem que precisa ser feito às pessoas Curar ou não num dia de sábado E Jesus tem uma palavra muito forte que vale permanentemente Porque ele diz a qualquer pessoa, e é bom recordar isso no ano da misericórdia Ele diz a qualquer pessoa, você e a mim Venha para o meio, venha para cá Venha para a nossa roda Venha participar da nossa vida Entre aqui conosco Não se sinta excluído Não fique de lado Não se sinta marginalizado Ou não fique marginalizado O Senhor chama as pessoas Para trazê-las Para bem perto Essa é a perspectiva, a proposta de nosso Senhor Para a vida de todas as pessoas, sem exceção Ele quer incluir as pessoas Quer aproximá-las Ele pede a cada um de nós para estender a mão A alma, o coração Diante dele E deixar-nos curar Deixar-nos transformar pelo Senhor Deixar que a sua palavra Que o seu amor misericordioso Nos faça pessoas novas Pessoas renovadas Diferentes Na força do seu amor É a proposta que Jesus nos apresenta Nós queremos hoje agradecer a Ele Justamente por nos incluir Eu sei que sou limitado Sou pecador, sou frágil Provavelmente você também Se sinta assim na vida Mas é bom Saber que nosso Senhor Quer colocá-los na sua roda Quer incluir-nos Quer trazer-nos para o meio Para o centro Para que nós nos libertemos E experimentemos a graça O presente da felicidade Que só dEle pode vir É palavra de vida eterna O presente da felicidade 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 O presente da felicidade